Vamos lá, mais um programa Agrobusiness TV Ambiental, canal 525 em HD aqui na NET, também lá no YouTube. A TV que te reconecta, a TV que mostra o Espírito Santo a você, capixaba, que tanto precisa saber de quanto valioso é o nosso pequeno grande Estado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a agricultura familiar, esse trabalho de formiguinha que a gente tem aqui, o cinturão verde do Espírito Santo, esse cinturão que traz comida para a mesa de nós capixabas na Grande Vitória e também espalhadas por esse interior. Se você não sabe, mais de 80% de tudo que a gente consome dentro de casa vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio, não vem do grande latifúndio. O grande latifúndio, o agronegócio em si, tem uma pegada muito mais de exportação do que do dia a dia, da nossa rotina, da nossa proximidade da alimentação dentro de casa, ou seja, a agricultura familiar realmente é um nicho de pessoas muito interessantes que realmente valorizam o trabalho dessa condição de formiguinha para nos atender com a alimentação. E essa semana fiquei muito satisfeito de ver, em função dessa situação caótica que o país vive em função de pandemia, de lockdown, de isolamento social, que o governo do Estado aí vem através das cooperativas ligadas à agricultura familiar, comprando produtos da cesta básica para passar aos alunos das escolas, também a familiares e também fazer um trabalho social no Espírito Santo muito forte. Isso valoriza a situação porque além de levar a alimentação a quem precisa, você solidifica um processo da agricultura familiar, levando recursos ao interior e fixando o homem no campo. Eu sempre digo, e quem me conhece sabe disso, que uma agricultura familiar forte é sinal de paz no campo, tranquilidade nas cidades e comida na mesa. Ou seja, essa conjugação de público e privado, agricultura familiar e sociedade faz com que a gente tenha segurança todo dia na hora de dormir, que amanhã vamos ter comida na mesa, que amanhã vamos ter um pouco de tranquilidade dentro desse tsunami de emoções que a gente vive, não só no Espírito Santo, não só no Brasil, mas no mundo afora em função da pandemia. Então fica aqui o recado, se você é da agricultura familiar, primeiro, se cuida. Segundo, trate bem a sua lavoura, a sua família, para não deixar que essa pandemia chegue até vocês. O segundo recado é parabenizar quem faz dessa política da doação de cestados básicos a quem precisa, a um movimento bacana, porque você leva recurso para o interior e dá também, como diz outro, condição a quem precisa de alimento, de ficar em pé, de ter dignidade de cidadania, nesse momento tão difícil que passa a situação final. E você, da sociedade, se puder prestigiar as feiras orgânicas, as feiras que nós temos na Grande Vitória, quando forem liberadas, realmente é a condição que a gente tem de dar as mãos a quem precisa e trazer comida para a mesa. É isso que faz a diferença e com certeza vai fazer do Espírito Santo um estado case nesse setor. E se você não sabe, a agricultura familiar do Espírito Santo é uma das mais bem organizadas do Brasil. E isso faz com que a gente tenha esse orgulho, e às vezes de sair de casa, de rodar preso interior, quando a pandemia permitia, e que ela vai permitir outra vez, de ver o interior pujante, ver o interior com a casinha rebocada, com a moto na garagem, quer dizer, com uma lavoura bonita de pertinho de casa, mostrando que a gente, com pequenos atos, pode fazer realmente uma interiorização do recurso de maneira socialmente justa e fazer que todos nós do Espírito Santo, não só da Grande Vitória, tenhamos uma vida bacana, com dignidade, cidadania e justiça social. Fica aqui o parabéns a todos vocês envolvidos, público e privado, agricultura familiar e sociedade, por dar condição a todos nós e termos uma vida um pouco melhor. No mais, vamos ficando por aqui, agricultura familiar, agrobusiness, TV ambiental, de forma sustentável, é isso, é o sinônimo de um futuro, de um presente, de um passado, de um momento, que dá certo. No mais, um abraço, filho com Deus, Marcos Magalhães, agrobusiness, TV ambiental, a TV que te reconecta sempre aqui, YouTube e canal 525 na NET. Um abraço e até a próxima.